Barcelona vai se complicando no mercado! A 16ª rodada do Brasileirão começa neste sábado com um jogaço entre Bragantino e Havaí. Os dois times estão na parte de baixo da tabela, estão a três rodadas sem vencer e sofreram derrota na última rodada. Então precisam vencer para não cair mais na classificação. Vladimir, Potker e Jean Kleber devem voltar ao time do Leão, enquanto o Massa Bruta deve repetir a escalação da derrota para o Botafogo. No mercado, segundo a mídia italiana, o Bayern de Munique vai fazer uma senhora proposta por delite. A Juventus não quer liberar o jogador por menos de 70 milhões de euros e os bávaros estariam preparando logo uma proposta de 90 milhões que tornaria o holandês o mais caro da história do clube alemão. Será que ele vale todo esse esforço? Em crise financeira, o Barcelona vê seus alvos no mercado ficarem mais distantes. Nomes como Aspelicueta e Marcos Alonso, ambos do Chelsea, já teriam acordo com os catalães, mas viajaram com os Blues para a pré-temporada em Los Angeles por conta das indefinições dos espanhóis. Além deles, o Rafinha também tem sua situação indefinida e pode acabar indo exatamente para o Chelsea. Acorda, Barça!